Tudo que eu tinha Ela tomou, o meu carro novo, ela levou O meu cartão de crédito, ela buqueou Tudo, 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 ela tomou Tudo que eu tinha, ela tomou Tudo que eu tinha, ela levou Tudo que eu tinha, ela tomou Tudo, 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 ela levou E pra compre que ela chamou pra mim Juízo de advogado, só pra me ferrar E pra compre que ela chamou pra mim Juízo de advogado, só pra me ferrar Tudo que eu tinha, ela tomou Tudo que eu tinha, ela levou Tudo que eu tinha, ela tomou Tudo, 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 ela tomou Ei, me leva, levou tudo O meu carro no apartamento, até meu cartão de crédito ela bloqueou É, mas eu ainda amo essa mulher, eu gosto dela Tudo que eu tinha, ela tomou, tudo que eu tinha, ela levou Tudo que eu tinha, ela tomou, tudo, 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 ela levou Tudo que eu tinha, ela tomou, tudo, 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 ela levou O meu apartamento, ela tomou, o meu carro no, ela levou O meu cartão de crédito, ela bloqueou, tudo, 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 ela tomou Tudo que eu tinha, ela tomou, tudo que eu tinha, ela levou Tudo que eu tinha, ela tomou, tudo, 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 ela levou E pra compre que ela chamou pra mim, juiz um advogado, só pra me ferrar E pra compre que ela chamou pra mim, juiz um advogado, só pra me ferrar Tudo que eu tinha, ela tomou, tudo que eu tinha, ela levou Tudo que eu tinha, ela tomou, tudo, 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 ela levou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma